E aí, moçada do segundo ano, beleza? Espero que todos estejam bem com as tarefas em dia. E aí vai o nosso último aula slide, né? Aula slide do ano aí. Vídeo 6. Quem tá com as tarefas em dia já tá saindo de férias, né? Porque terminando a atividade do sexto vídeo de todo mundo, já tá de férias, né? Passando de ano e tal, né? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre os blocos econômicos. Duas das tarefas de vocês, das quatro, falam sobre globalização, as consequências para a indústria. Mais um slide todo aqui que vai falar de blocos econômicos, beleza? Aí ele tem o símbolo, né? Dos blocos econômicos aí. O nosso é esse aqui, o Mercosul. Esse é o nosso. Então, vamos lá. O que são blocos econômicos? São associações que procuram estabelecer relações econômicas entre estados, nações no sentido de tornar a economia dos membros mais competitiva e assim poderem participar de forma efetiva no mundo globalizado. Então, ao contrário de negar a globalização, os blocos econômicos são fruto da mesma. São estabelecidas relações privilegiadas entre os membros, né? Por isso é que são blocos. Blocos econômicos corresponde à integração econômica envolvendo países de uma determinada área do planeta. Na atual conjuntura, é percebida como uma questão primordial para a sobrevivência econômica dos países, né? Porque se um país for comprar do outro, ele paga um preço muito caro. Mas se já for um bloco, aí dá para negociar o preço, porque são vários países e assim por diante. Então, é uma questão de sobrevivência econômica. Por isso que ele diz isso, né? No contexto de uma economia cada vez mais globalizada e consequentemente competitiva, esses blocos visam garantir lucro e acumulação de capital. E aí ele mostra novamente, essa imagem que eu já coloquei em outros slides para vocês, né? As marcas mundiais, né? Quais são os objetivos do bloco econômico? Diminuir ao máximo as barreiras alfadegárias, livre circulação de capitais. Esses capitais aqui são dinheiro, né? Livre circulação de capitais, livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços ou mão de obra. Investe em mim! Eita, bagaceira! Observação. Daqui a gente vai... A gente vai daqui, ó. Deixa eu falar para vocês. A gente vai daqui para cá, tá? Depois a gente vai sair daqui e vir para cá. Massa? Então, beleza. Observação. Faz parte de um bloco econômico... Ou, significa... Fazer parte de um bloco econômico significa fortalecer-se diante de um país isolado ou de outros blocos econômicos. Quais são os tipos de bloco que nós temos? Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união monetária. O que é a zona de livre comércio? Priorizam a gradativa liberação do fluxo de mercadorias e de capitais dentro do limite do bloco. Utilizam-se da mesma TIC, que é a tarifa interna comum. E a redução ou eliminação de taxas alfandegárias. A gente vai ver quem usa o quê. Depois, o que é a união aduaneira? Considerado um estágio avançado da zona de livre comércio, pois além de circulação de mercadorias e de capitais, utilizam as mesmas TICs, que são as tarifas internas comuns, e também padronizam as TICs, tarifas externas comuns para outros países. Então, TIC é interna e TIC é externa, as tarifas. O que é o mercado comum? Estágio mais avançado quando comparado à união aduaneira, pois utilizam as mesmas políticas econômicas adicionando. Busca padronizar a legislação econômica, formatação fiscal, leis trabalhistas, leis ambientais, livre circulação de pessoas e a adoção da mesma moeda. Você vai ver quem é que vai usar isso aqui. Quais são os grandes blocos? Aí nós temos, daqui nós vamos para cá, tá? Nós temos o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Quem faz parte? Estados Unidos, Canadá e México. Entrou em vigor em 1994, tendo como membro dos Estados Unidos, Canadá e México. Representa apenas uma zona de livre comércio, ou seja, circulação de mercadorias. Os Estados Unidos projetam para 2007, e aí nós estamos em 2020, a ALCA como a zona de livre comércio da América. 34 países, exceto Cuba. Em 2007, eles falaram exceto Cuba. Aí a gente tem que dar uma olhada agora se eles mexeram nisso aí, porque em 2015, Barack Obama fez as pazes, né? Como presidente dos Estados Unidos, fez as pazes com Cuba através de Raul Castro, né? Que é, então, o que está presidindo agora Cuba lá. Aí aqui, nós vamos para cá. Mercosul. Mercosul, aí daqui nós vamos para cá. Mercado Comum do Sul, países membros Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Venezuela. Aí daqui nós vamos para cá. Criado em 1991, com o Tratado de Assunção pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Quais são os membros associados? Chile, Bolívia, Ecuador, Peru e Colômbia. Representa o mercado comum, objetivando eliminar as barreiras alfandegárias, instalação de livre comércio e criar uma tarifa externa comum, que é a TEC, né? União Aduaneira. Então, vamos lá. Olha os países aí do Mercosul. Observações sobre o Mercosul. Mercosul apresenta uma peculiaridade em relação aos outros blocos econômicos. Nele, existem, além dos países membros, os associados, que utilizam o mercado somente nas regras da zona de livre comércio. Olha os países associados. Países membros são esses de laranja, né? Venezuela, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Os associados, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. E o observador aí, o país observador é o México, né? O México não é da América do Sul, mas está lá na América do Norte e observando. Importante, mesmo existindo esses acordos, ocorrem paralelamente comercializações bilaterais entre os blocos integrantes de blocos diferentes. Ou seja, não é porque não faz parte do Mercosul que ele não vai poder fazer comércio com outros blocos, né? Então, pode sim. União Europeia, quem faz parte? Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Polônia, Romênia, Países Baixos, Grécia, Portugal, Bélgica, República Tcheca, Hungria, que nós estamos escutando também, né? Suécia, Áustria, Bulgária, Eslováquia, Eslovênia, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Estônia, Malta, Finlândia, Lituânia e Chip. Aí, de cá, nós vamos para cá. Surge em 1957, chamando-se Comunidade Econômica Europeia, CEI, ou Mercado Comum Europeu, MCE. Em 1º de janeiro de 93, entra em vigor o Tratado de Maastricht, assinado em 91, em que é formada a União Europeia. A União Europeia representa uma União Econômica e Monetária, com a eliminação das barreiras alfadegárias e do livre fluxo de capitais, produtos, pessoas, serviços, etc. Em 1º de janeiro de 2002, é introduzido o euro. O euro, para quem não sabe, é a moeda dos países que fazem parte da União Europeia. Exceto Suécia, Reino Unido, Dinamarca e os novos países-membros. Aí, a gente vai para cá. A Alcária de Livre Comércio das Américas. O que acontece? Proposta da criação em 1990, objetivo, criar uma livre área de troca em todo o continente americano, exceto Cuba. Membros, todos os países da América, exceto Cuba. Na verdade, quando os Estados Unidos quis criar a Alca, na verdade, ele quer mandar no comércio todo do continente americano. Porque, como ele é o país mais rico, então, o que ia acontecer? Ele ia mandar tudo, ia comprar o que ele quisesse, ia vender o que ele quisesse. Porque, na verdade, existem algumas coisas que eles iam continuar protegendo, que é o tal do protecionismo americano. E aí, essas coisas que eles protegem, ele só consome internamente, não vende para nenhum outro país. E a gente vai para os tigres asiáticos, que é um outro bloco. O que é que sucede? A expressão tigres asiáticos refere-se às economias de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, que é capitalista, porque a do norte é comunista e totalmente fechada. Malásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã e Taiwan, Formosa. Esses territórios e países apresentaram grandes taxas de crescimento e rápida industrialização entre as décadas de 60 e 90. Então, um curto período de tempo e um crescimento muito grande. Por período de tempo, assim, quando a gente fala da economia. Aí, de cá, nós vamos para cá, né? E aí, o que acontece? Investimentos em educação, contínuos tigres asiáticos e melhoria do sistema universitário, abundância de mão de obra barata e reforma agrária. Quais são os fatores de desenvolvimento? Investimento de capital externo, Estados Unidos e Japão, luta contra o socialismo. Exploração da força de trabalho relativamente barata. Distribuição mais equilibrada de renda, estados, centralizadores e ditatoriais. Economias voltadas para o mercado externo. Ética confucionista. Que Confúcio foi um pensador. Então, quem quiser saber mais, leia sobre Confúcio. Equilíbrio social, hierarquia, disciplina, consciência de grupo, nacionalismo. Empresa vista como uma grande família. E por último, para fechar aqui antes das nossas questões, vamos para os outros blocos econômicos que existem. A APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. A CEAM, Associação das Nações do Sudeste Asiático. A CARICOM, Mercado Comum e Comunidade do Caribe. A CAM, Comunidade Andina. SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Beleza? Federal do Rio Grande do Norte. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio, caracteriza a livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros. Uma zona de comércio prevê somente a circulação de bens entre os sócios, incluindo a livre circulação de pessoas. 22. Federal do Piauí, da Teresina. A organização dos países em blocos econômicos visa facilitar a economia dos países, estimulando as trocas e a produção. Sobre os principais blocos, suas características e finalidade é assinar a alternativa correta. A ALCA, constituída por países africanos, promove a valorização de seus produtos, possibilitando a concorrência com a economia asiática. Na verdade, essa alternativa aí, ela está errada, né? Aqui a gente corrige aqui embaixo. A ALCA seria um bloco formado por países de continente americano, mas nunca chegou a ser concretizado. Então, vocês vão colocar desse jeito na resposta. Letra B, Mercosul, reúne todos os países da América Latina e visa ampliar as trocas comerciais e o fluxo de pessoas entre os seus membros. Letra B, o Mercosul não reúne todos os países da América Latina, e sim a Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que atualmente se encontra suspensa. Letra C, a SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, reúne os países da Europa Ocidental que são liberados pela Inglaterra. Liderados, desculpa. Que, por sua vez, detém a hegemonia econômica dessa parte do continente. O que é que fala da letra D? Não, da C, né? SEI, por sua parte, não é liderada pela Inglaterra. E letra D, União Europeia, formada por todos os países da Europa, permite a livre circulação no continente de pessoas e mercadorias. O que é que diz na letra D? Não está formada por todos os países do continente europeu. A Suíça, a Noruega, por exemplo, não faz parte da União Europeia. E letra E, NAFTA, formado pelos países da América do Norte, eliminou as barreiras tarifárias entre os seus membros. Então, qual é a resposta alternativa? E a letra E, que veio direitinho aqui a descrição dela, né? Deixa eu apagar aqui, que eu riscando não devia. Então, a resposta correta aí é a letra E, beleza? Mas essas justificativas aqui de baixo, vocês vão colocar todas, tá? Todas, todas, inclusive, colocando que a letra E é a correta. 23. Estadual da Paraíba. A globalização que marca a nova fase do desenvolvimento capitalista se caracteriza pela mundialização da produção, da circulação e do consumo. Processo este que foi viabilizado pelo avanço técnico acelerado. As transformações rápidas que ocorrem na economia e na sociedade têm hoje a finalidade de intensificar a competitividade, que é mola propulsora do processo de globalização. Podemos identificar como estratégias competitivas do capitalismo globalizado. 1. A produção de transgênicos que, embora polêmica, é mais produtiva, aumenta a resistência a pragas e cria dependência dos produtos, produtores, juntas às empresas que controlam as sementes geneticamente modificadas. 2. A customização, ou seja, a fabricação de produtos sob encomenda para atender às especificações do consumidor final, em substituição à produção padronizada em série com grandes estoques. 3. A flexibilização da produção através da adoção de um mesmo padrão produtivo das linhas de montagem distribuídas pelos vários países do mundo, o que reduz custos e retira a identidade de um produto como sendo de uma nacionalidade. 4. A adoção do protecionismo às empresas nacionais através dos subsídios e das cotas para dificuldar a concorrência dos produtos estrangeiros dentro dos territórios nacionais. Quais dessas estão corretas? A letra A, 1, 2 e 3. 5. Refletem exatamente o que vem a ser a globalização e um processo de automação e comunicação em escala global, cujo objetivo é produzir a baixo custo, pagando menos e vendendo caro, a fim de aumentar os lucros. E nossa última questão. A globalização foi um processo iniciado nos anos 90. A globalização foi um processo iniciado nos anos 90. Qual foi uma das principais consequências para a indústria? Desconcentração espacial da indústria e da tecnologia que pode estar em qualquer parte do globo. A partir dos anos 90, a indústria passou a se dispersar, não só no território nacional, mas em todo o globo. Ou seja, ela saiu dos países de origem dela e foi para outros lugares. Assim é muito fabricar peças de máquinas em várias partes do mundo. As demais opções não ocorrem no processo que denominamos globalização. É, essa aqui a gente corta porque eu não coloquei as outras opções para vocês, eu só perguntei essa, né? Beleza? Então tá aí, finalzinho aqui do nosso último vídeo do ano, beleza? Beleza?